Hoje, nesse dia da mulher, eu quero saber como é que foi essa viagem da Ana Hickman pra Milão, porque parece que o Alexandre apareceu nu na matéria, é isso? Olha, nu não, mas assim, com traje bem íntimo, porque sexta-feira passada, a Ana Hickman saiu aqui do estúdio e ela foi pra Milão, na Itália, fazer um trabalho. E a pedida, é claro, do nosso programa da tarde, ela registrou tudo o que ela fez por lá, inclusive o marido de cueca no quarto com ela. E ela também mostrou, peladão atrás dela, vocês vão ver, ela também mostrou a festa de aniversário que a Ana comemorou no dia 1º de março. Isso é verdade. Impressionante, gente. Acompanhe agora no diário de Ana Hickman. Esse é o programa da tarde aqui pela Record, muito obrigado pela audiência, obrigado por estar nos acompanhando, acreditando aqui no nosso programa. Era uma quinta-feira normal, pelo menos pro programa. Pra mim, era o começo de um fim de semana agitado e internacional. Bom, gente, é quinta-feira, são um pouco mais de 5h40 da tarde, tô saindo aqui do nosso estúdio, o programa ao vivo acabou de terminar. E detalhe, amanhã é meu aniversário, eu não vou estar aqui. Eu vou estar em Milão, tô indo agora pra casa trocar de roupa. De casa, eu vou pro aeroporto, tenho 12 horas de voo pela frente, onde eu tenho alguns eventos de trabalho. E aí, segunda-feira de manhã, tô chegando cedinho, 6h e pouco da manhã, dá tempo de ir em casa, tomar um banho e voltar pra cá pra fazer ao vivo. E aí, tá achando que a vida é fácil, é? Pois é, nem no aniversário a gente tem folga. Agora, eu não queria passar esse aniversário tão sozinha assim. Eu tenho um convite pra vocês. Vocês querem ir junto comigo? Vamos embora? Vamos pegar o voo comigo? Vamos embora pra Milão? Vamos lá. Ah, eu só fico aqui só um pouquinho, vou pegar minha bolsa e a gente já tá saindo. Vocês vão se pôr lá pra casa. Ah, eu só fico aqui. Vamos lá, chegamos, esse aqui é meu apartamento, gente, que eu fico aqui em São Paulo durante a semana, vou subir, tomar um banho e a gente já tá saindo embora pro aeroporto, eu tenho meia hora pra fazer tudo, ainda tenho que terminar de fechar a mala, pegar duas câmeras que a equipe me avisou que eu preciso levar junto, que eu esqueci disso, a gente já se encontra, tá? Chegamos, vamos embora, vamos pro carro. Bom, a gente tá saindo aqui de São Paulo, calor, verão, indo pra Milão, lá tá frio, a máxima, se a gente der sorte, 12 graus, a mínima, menos 2, ai que delícia. Pra variar, trânsito pesado em São Paulo. Mas, ainda bem que nada muito grave, vamos chegar no horário. Chegamos, 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 agora é tirar as malas do carro, mais uma parte da aventura. Eu tô levando, nós três, na verdade, não vou falar eu, nós três, tá? Eu, meu marido e o Marcelo Comis, meu maquiador, estamos fazendo uma, duas, três, quatro, cinco, e seis malas. Ah, tá bom, né? Duas por pessoa. O carinho das suas é uma delícia e sempre que eu posso, eu tiro um tempinho pra elas. Bom, pessoal, agora, tô indo aqui pro embarque, a partir desse ponto vocês não podem me acompanhar com essa câmera maior, porém, como eu prometi, vocês vão andar junto comigo o tempo todo, eu estou levando a minha pequenininha pra registrar, daqui por diante, até a minha chegada em Milão, aonde eu reencontro o nosso cinegrafista, tá bom? Até já, daqui a pouquinho a gente se vê lá dentro. Gente, a sala viva aqui da primeira classe é muito chique, tem um moço tocando piano aqui atrás, ó. É muito bom, são 9h40 da noite, tô esperando ele embarque, umas 10h a gente deve sair daqui, eu espero. O voo foi tranquilo, deu pra dormir bastante, mesmo com algumas turbulências. E logo de manhã, o Alexandre me surpreendeu com uma declaração pra lá de carinhosa. Hoje é aniversário da Ana Rita, parabéns pra você. Minha querida, linda esposa, amada, está fazendo 32 anos. E eu queria dizer que, se Deus quiser, o ano que vem, 32, tomara fazer 33. Se Deus quiser, ela vai ter um bebezão na barriga. Ele tá gostando de aparecer na câmera, escolher nada. Senhoras e senhores, bem-vindos a Milão. Chegamos em Milão e agora sim começa a correria de verdade. Chegamos. Passamos a alfândega, agora é só pegar a mala. Foram quase 12 horas de voo, muita turbulência, mas tudo bem, ajudou a embalar pra dormir. Agora a gente vai pegar uma horinha de estrada pra chegar na capital, pra chegar em Milão. Ai, 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 vai cair, vai cair! Quem mandou trazer muita mala? Bonitinho. Bom, cheguei aqui no meu aniversário, né? Já tô recebendo várias mensagens de parabéns aqui. Tô ficando mais velha hoje, 32 primaveras. Ou, melhor dizendo, 32 invernos aqui na Itália. Eu gosto da minha mãe que ela manda mensagem bem curtinha. Parabéns, saudade, paz, muita luz, te amo, beijos. Pronto. Pronto, chegamos. Gente, o dia tá lindo. Vou correr pro meu quarto, trocar de roupa, pra ver se vai dar tempo da gente passear um pouquinho. Aproveitar que hoje não é dia de trabalho, meu primeiro dia aqui. É meu aniversário e eu também mereço, né? Gente, tem até uma sala. Grazie. Nossa, muito chique esse quarto. Pronto, amor, você não pode reclamar, o quarto é bom. Poxa, tá ótimo. Gostou do quarto, Daniela? Eu gostei, agora é só... A cama é que nem a minha, bem firme, ainda bem. Que eles perguntam do colchão, se você quer um colchão mais molinho ou mais firminho. Ainda bem que eles conseguiram entender que eu queria um firminho, deu certo. Olha que lindo. Isso é uma coisa que não existe no Brasil, janela tão grande assim. O problema é que você vai tomar banho, o vizinho fica olhando pra você, olha isso. Está ótimo. Bom, agora espera as malas chegarem. Tomar um banho e a gente sai pra bater perna e passear um pouquinho. Gostei, tá bom. Depois de um belo banho e a maquiagem, o Marcelo me deixa sempre pronta pro que der e vier. Mas antes de sair, eu abri meu coração pra vocês. Então, eu brinco que eu muitas vezes vivo os opostos. As pessoas falam assim, quanto mais você trabalha, mais dinheiro você tem, mais glamour, mais luxo. Realmente, eu tô num hotel maravilhoso. Uma cidade que eu amo, que é Milão, aqui na Itália. Porém, no dia do seu aniversário, você espera estar com um número grande de amigos, fazer festa. Não é a primeira vez que isso acontece comigo. Já aconteceram diversas vezes, aliás. Mas, hoje, já não me incomoda mais. No começo, me incomodava. Eu ficava um pouco triste. Principalmente que, no começo, eu não podia levar meu marido junto. O Alê, hoje, pela parceria enorme que a gente tem de trabalho, e também pela data em especial, a gente fez de tudo que ele pudesse vir. Então, ele tá nessa viagem comigo. A gente briga, discute, mas é que nem se estivesse em casa. Isso que me falta, às vezes. Vamos lá. Xiii, já tá começando a cair o sol. Ai, dá tempo, dá tempo. Vamos lá. Cadê o carro? Pra cá. Em 97, eu vim pra cá a primeira vez. Eu não falava uma palavra em inglês, uma palavra em italiano. Eu tinha acabado de completar 16 anos. E quando eu não sabia, eu apontava pras pessoas e perguntava, como se chama, como se dite, como se fala, falando italiano. E aí, assim, eu fui juntando o vocabulário. Ai, gente! Olha a pombinha comendo a mão aqui. Essa galeria é maravilhosa e um dos principais pontos turísticos de Milão. E claro, encontramos brasileiros por lá. Pode! Quem é que bate? Alguém bate pra gente? Tô surpresa. Surpresa. Linda, ela é muito linda. Linda, é linda. Agora eu vou achar meu presente de aniversário. Presente de aniversário comprado. O marido tá de mau humor porque gastou. Não, ele fica feliz. Vocês viram o detalhe dos pisos, gente? Como é bonito? Tem uma parte que tem as estrelinhas. É feito tudo à mão isso daqui. São obras de arte mesmo. As pessoas passam aqui e não prestam nem atenção, às vezes. Aí você olha pra cima, os vitrais, os mosaicos. É muito bonito aqui. A imagem da bolsa é prata, blusa e cinza. Agora eu tenho que escolher a roupa que eu vou usar hoje no jantar do meu aniversário. Deixa eu ver a bota que eu vou usar hoje. Aí temos esse vestido que vai por baixo pra deixar quentinho. E a peça que vem por cima é esse monte de pano aqui, mas que no corpo fica incrível. Aí, pra complementar o look, eu vou usar essa bolsinha branca que eu ganhei hoje de presente do Alê de aniversário. Ah, vou aproveitar, né? Já que eu ganhei de presente. Bom, agora eu vou tomar banho. Aqui tem que chegar cheirosa, bonitinha, né? Essa bota aqui. Ufa, chega uma hora que cansa. A gente não parou até agora. Vamos lá, tá só começando. Vou tomar banho, só que vou ter que desligar a câmera. Até já. Eu acabo de sair do banho, venho pra sala aqui do meu quarto e olha só o que eu encontrei aqui. Bolo, champanhe, chocolate e um presente. Não, gente, surpresa assim é tudo de bom, né? Gente do céu, eu não acredito, eu já ganhei meu primeiro bolo de aniversário. Eu amei, amei, eu não tô acreditando. Que belo presente de aniversário, dá um beijo. Dá um beijo, 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 beijo. Pronto, agora abre o champanhe. A mulher mais linda do mundo. E a melhor esposa do mundo. Eu, o Alexandre e o Marcelo comemos um monte de bolo. E antes do jantar. Ai, quando a minha mãe souber disso. Bom, mas, ah, hoje pode, né? E rapidinho, mais uma maquiagem. Pronto, cabelo feito, make. Beijo, abraço. E vamos. Muito bem, vamos pro jantar. Agora, lógico que você pode ir junto, meu amor. Vem, Marcelo, vamos todos juntos pro jantar do meu aniversário. É o único momento agora, o último momento de folga que eu tenho aqui em Milão. E a gente vai aproveitar bastante e vocês... A gente não veio de férias. Pode falar, amor, você não tem problema. Você tá muito lindo. Um beijo. Um beijo. De novo, um beijo. Um beijo. Pronto, borrei de batom, calma. Borrei de batom, vamos. Eu vou no outro. Você vai no outro carro? Você tá me agradando muito, amor. É, amanhã eu vou pedir. É, tá bom. Vamos lá, vamos embora. Vamos entrar? Chegamos. Bom, pessoal, eu acho que assim, eu não vou poder levar câmera grande lá pra dentro, mas eu sempre dou um jeito pra tudo, né? Então, vocês vão junto comigo, vamos lá. Bom, pessoal, jantar de aniversário, marido, maquiador, amigo, Marcelo Gomes. Tchim, tchim. Tchim, tchim. O jantar foi incrível. Os pratos pareciam obras de arte e deliciosos. Eu adorei o meu jantar de 32 aninhos. Tô ficando velhinha, né? Ai, delícia. Vamos lá, pro carro. O aniversário foi bom, amor? Foi, o aniversário foi muito bom, tivemos um jantar agradabilíssimo, tomamos vinho sassicaia, me portei bem, não dei alteração e podemos nos recolher. Ai, que chique. Mais uma noite acabando, tirando a maquiagem. Não, amor, tô falando com a câmera. Beijo, boa noite e a gente se vê daqui a algumas horas. Tchau. Bom dia, bom dia. Que preguiça. Acordar cedo, tá frio lá fora, tomar café correndo agora. Quer dizer, correndo não, vai. Meia horinha pro café. Correndo, toma pobre, que eu tomo no pão de ônibus. Olha, ele fala de boca cheia. Fala, amor, ela é de boca cheia. Agora, quando aparece, acaba de ficar todo fofinho, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Eu vou sair agora cedinho porque, além de passear mais um pouco, a gente vai aproveitar pra fazer umas fotos pra uma revista brasileira que tá me acompanhando. Também fazendo making of, matéria junto comigo. Só que a gente vai ter que correr porque meio dia eu tenho que estar de volta aqui no hotel pra me preparar pra sair pra nossa feira. Vambora. Fora que, detalhe, a gente foi dormir, era uma e meia da manhã. Acordei às sete horas, em câmera lenta. Quer passar o espelho de cabelo? Pode vir, Marcelo. Nossa, Marcelo, que tênis é esse? Pra gente não se perder. Se você se perder de mim, procura. É tênis sinalizador. Olha isso. Se ele se perder, ele só faz assim. Ele levanta os pés e a gente age a ele. É um sucesso, né? Eu conheço a Ana já há muito tempo, então a gente tem uma certa segurança. Eu, com o meu trabalho e a Ana, com o que vai acontecer, né? Às vezes a Ana, sei lá, ela nem vê. Eu tô fazendo, ela sai da cadeira e nem se olha, entendeu? Então é super tranquilo. Eu já conheço bem a Ana. Eu brinco, Ana, a gente vai maquiar no escuro, que é dia desse que a gente faz assim, né? Bom, a gente vai agora dar uma volta aqui pela Monte Napoleone. Eu quero mostrar pra vocês algumas vitrines e o marido vai junto também. Vamos lá, amor. E o cartão de crédito não vai funcionar. Não, funciona. Já cheguei, tá no limite. Isso aqui, sim, que é carro, viu? Momento excelente. Baixa a cabeça pra falar com ela. Não fala assim com ela. Ela tem vida própria. Por que homem gosta tanto de carro? Olha esse motor, fala sério. Eu merecia uma, com bom comportamento. Amor, o cartão de crédito não dá pra comprar esse aqui. Eu merecia, porque eu tô sendo muito do fofinho. Não, tá mesmo, tá sendo muito do fofinho. Mas peraí que eu vou entrar aqui nessa rua um pouquinho. Pronto, agora a gente pode continuar. Dá pra levar a Ferrari agora. Não, deixa a Ferrari aí, amor. Não deu pra levar ela hoje. Não, mas só uma vez. Só uma vez? Só uma vez. Deixa um dia. Um dia. O problema, você sabe o que é? O que me dá raiva. Que eu vou entrar na loja e não vai ter meu número. Quer apostar que vai ter? Não tem meu número. Vai ter esse número. Tá apostado. Se eu ganhar você, me dá a Ferrari. Eu vou apostar isso aqui? Você tá maluco? Isso é só um sapato. Entendeu? Eu falei que não tinha meu número. A moça... Se tem uma Ferrari, se foi, é muito triste. Então, agora vamos entrar ali do outro lado? Vem cá. Vem, vem, vem. É por isso que dá gosto de vir pra Milão. Só de olhar as vitrines já basta. Você sabe quanto custa esse vestido aqui? Quanto você acha em casa? Quanto você pagaria por esse vestido? É uma marca muito conhecida, italiana. É... Eu tô olhando aqui. 7.950 euros. Vezes 3, né? Faz as contas. Isso é só o vestido. Tirando o broche, o sapato e a bolsa. A bolsa custa 1.350 euros. A sandalinha básica de cobra, assim, 695 euros. Uau. Caro é, mas que também é tudo maravilhoso, nem se discute. Agora a gente vai ter que correr, porque a gente precisa fazer uma foto lá na frente da Piazza do Omo. Bora. Gente, isso é uma privada. Olha a situação. Quando a pessoa não tem dinheiro aqui, eles fazem qualquer coisa. Eu vou chegar perto. Agora, se ele é cara de pau, de botar uma privada aqui no meio do centro fashion de Milão. Não, mas dá alguma coisa pra ele, né? Olha o detalhe. Ele tem o papel higiênico, a escovinha pra limpar a privada. Ninguém pôs nada ainda pra ele. Pronto. Tem trilha sonora ainda por cima. Que horror. Olha, tudo tá dando super certo. O Alê tá animado, mesmo com aquela cara de mau humor que ele faz às vezes. Sabe por que ele faz isso? É o jeito dele. Aí ele dá risada, ele acha engraçado, aí ele fica namorando as vetrines, me deixa fazer compra, fica bonzinho. Agora ele só pra comprar água pra mim. Não, ele é um super companheiro. É o jeito dele. Eu também tenho meu jeito, também sou mau humorada às vezes, ele tem que me aguentar desse jeito. A gente se aguenta há 16 anos. Vamos lá. Tá vendo? Até o pessoal que casa vem pra cá pra fazer as fotos. Agora, cuidado que tem cavalinhos por aqui. Olha aqui no chão. Aqui tem de tudo. Não é uma delícia de cidade? Bom, mas vamos voltar correndo pro hotel. Trocar de roupa pra mais fotos e mais uma maquiagem. Mais uma vez, trocando cabelo e maquiagem. A gente almoçou rapidinho, já é a quarta, né? Agora preparando pra feira. Eita, calma. Mentira! Meu Deus. Você queimou a mão. Esse dia do seu. Mais uma coisa, passa no cabelo pra não levantar bolha. Pode não pegar ali. É a pressa. É a pressa. Você não quer botar aqui na frente? Olha a pressa que faz queimar os dedos. Oi. Tá ótimo. Vamos lá trocar de roupa. Deu. Bora. Show. Então, como tem a revista que tá me acompanhando também durante essa viagem, eu já tô com a roupa pronta pra ir pra feira, mas antes de sair pra lá, a gente vai fazer aqui na frente do hotel uma outra foto pra sessão que não termina por aqui, porque mais tarde, depois com outra troca, aí já, mais estilo black tie, vai ser dentro do hotel. Tá achando que é fácil, é? Dali a gente foi direto para um dos maiores parques de exposições do mundo. O nome da Feira Emido, que é a maior feira de ótica da Europa toda, e o espaço que eles usam aqui é a Feira Milano. E hoje aqui, pelo que eu percebi, deve estar rolando pelo menos uns cinco eventos diferentes. É gigantesco a estrutura. E é tão maluco, quando a gente faz as fotos, não imagina o resultado final que vai ficar, depois pro pessoal, a exposição toda. Missão cumprida, tudo feito, sem estresse, né? Ficamos bem ontem, jantamos, hoje tem festinha, tem baladinha. Gente, foi sucesso total, primeira etapa do trabalho aqui concluído. Conheci novos clientes, pessoal da Índia que eu ainda não conhecia. Revi pessoas do Marrocos, da Inglaterra, de Portugal, vários brasileiros. O mundo todo se apresenta aqui, vem buscar os produtos aqui. E a gente acaba cada feira revendo e conhecendo gente nova, foi muito bom. Vambora! Hora de voltar pro hotel. Nova preparação, porque mais tarde tem uma grande festa esperando pela gente. Vambora! Quinta maquiagem, gente! Dessa vez, o Marcelo fez uma maquiagem especial. Agora, o maridão também tava lindo pro coquetel de comemoração do meu aniversário. Olha que chique! Vamos para a boa da noite. Vamos para o jantar. Vai ter salsicha, vai ter... Para de... Ele tem que estragar tudo, sempre, né? Então, vamos lá. Tá tudo bonitinho, tá ali gravata, olha essa janta bonitinha aqui. Vamos lá, vamos para a mesa. E foi mais um jantar maravilhoso. Gente, pena que vocês... Vocês não podem provar esse bolo, além de lindo e enorme, é uma delícia. Gente, olha o tamanho do meu bolo! Eu nunca tive um bolo tão grande assim e tão chique desse jeito. Uau! Olha, missão mais do que cumprida. A noite acabou com uma surpresa linda, que foi aquele bolo de aniversário. De verdade, eu achei que já tinha acabado tudo. Jantar, enfim, as pessoas iam dançar um pouco e iam embora. Quando a luz apagou e aquele bolo enorme entrou e a banda começou a cantar Happy Birthday, eu falei, não acredito que isso é para mim. Eu nunca imaginei na minha vida ter um aniversário desse. Foi muito especial. Beijo e boa noite, gente. Milão é uma cidade convidativa para um belo passeio à noite. Mas não deu para sair hoje, né? Já estava tarde e eu vou dormir muito, que amanhã é dia de voltar para o Brasil. A gente acordou mais tarde mesmo e fomos a um restaurante super chique, que também não deixa entrar nenhuma equipe de TV. Mas eu não deixei vocês de fora. Bom, pessoal, domingo, último dia aqui em Milão. A gente está terminando o almoço. Daqui agora é voltar para o hotel, para juntar as malas e ir direto para o aeroporto. Acabou a festa. Já estou acostumada a isso já desde os meus 15 anos. Estou completando 32 agora, então são 17 anos nessa vida desse jeito. As pessoas às vezes não acreditam, mas agora vocês conseguiram ver de perto um pouquinho de como é essa correria. Mas, sinceramente, eu amo o que eu faço. Então, faço e faço de novo sem problema nenhum. Ai, tchau, Milão. Acabou. Tchau, gente. Alô, Brasil. Tá na hora de dormir. Senão amanhã eu não consigo trabalhar. Tem que programar ao vivo para eu fazer em algumas horas. Então, boa noite. Agora, pega as malas, ir para casa, deixa as coisas lá e bora para a Record. Bom, pessoal, meu roteiro acaba de chegar aqui, o roteiro finalizado do programa. Estou dando os últimos retoques da maquiagem. Eu cheguei aqui na Record por volta de 11h40 da manhã. E o mais bonitinho é que mesmo já tentando passar no aniversário, olha só, ganho várias flores. Aqui eu tenho algumas, rosas que eu ganho da pessoa aqui da Record. Vão, né, chegar assim com surpresa, com presente. Mas agora acabou a festa, vamos trabalhar. Estou atrasada. Vamos, 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 vamos. Vamos embora, vamos embora. Vamos lá. Pode entrar? Entra, pode entrar. Aqui o diretor deixou. O diretor deixou. É, por isso. Bom, é ótimo, loucura, mas é tudo certo. Tudo bom. Chegou de manhã? Tá bem, cheguei hoje de manhã. Tá bem, o que horas chegou de manhã? Cinco, cinco e meia. Bom? Tudo certo, mas é tudo certo. Bom, agora bora para o estúdio, a gente tem que fazer chamada para as nossas regionais, para Santa Catarina, para o Paraná, para Belém, para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para o Rio de Janeiro, aqui para São Paulo, do programa de amanhã. E na sequência, a gente começa ao vivo, olha só. Estamos voltando para onde tudo começou. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Mas que foi gostoso demais. Ah, isso foi, né? Minha, você achou que a gente tivesse esquecido seu aniversário? Aqui está um bolo para você. Parabéns. Você comebalou... Bom, então eu quero aproveitar e dividir esse bolo de aniversário, todos esses doces, com todas as mulheres hoje, pelo Dia Internacional da Mulher. Lembrar uma mulher maravilhosa, que é a Hebe Camaro, que hoje estaria completando mais um aniversário. É verdade. Tom Cavalcante também. E a minha linda plateia. Um beijo frutoso, a Cavalcante faz aniversário hoje também. Todas as mulheres, um beijão. E Ana Hickness está comemorando aqui com a gente. Vamos cantar parabéns, gente? Vamos lá, vamos lá, peraí. Antes do parabéns, peraí, 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 peraí. Antes do parabéns, o Vildomar está me falando aqui. Ah, imagem. Ele está me falando aqui que tem uma imagem do seu marido pelado e vamos ver. Não, não tem imagem dele pelado. Eu vi, eu vi, ela passando atrás. Olha lá atrás, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, passou. Olha lá. Volta, volta, volta. Volta a imagem, por favor, para a gente ver direitinho esse momento. Olha ali, cara, olha ali, ó. Totalmente desprevenido. Ana Hickness, qual é a explicação para isso? Ué, estava na hora de linar. Mas você dormiu nesse dia? Muito depois. Será que vem aí o Enzo, o Giovanni? A linha. A atenção. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vou me assustar, quer ver? Ah! Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade. Muito bravo, querida. E nos dias vai voltar a você. Você errei. Nessa data querida. Muita felicidade. Esse é pra você. Esse é pra você. Obrigada. Feliz dia da mulher. Muito obrigada a você de casa. Bom final de semana. Até segunda-feira. Tchau.